Eu não acredito que o Moraes tem a porra do Sonic É de mim a toda a gente cagou nos remakes da Rockstar E a toda a gente cagou porque o jogo é porque isso Isso sim está péssimo Isso é que está horrível Isso é que devia ter reviews de merda na Steam Mas não pá O pessoal cagou para esse Esse já não é tão importante como dar a raiva Olá Diago Olá Dino Estás bom? Olha Sim olha vou ter que abandonar às 2h40 Porque tenho uma raid no Guild Wars Portanto vou só jogar 20 minutos está bem Aliás 18 Então estás bem? Ai meu Deus Está tudo bem e tu mano? Também estou fixe pá O Bruno está aí mas acho que não está a dizer nada Não estou só a ouvir-vos amigos Ah tá Já ia comentar a minuto perinho Caralho Somos a tempo Querem fazer squad stream ou não vale a pena? Pode-se fazer mano Vamos fazer Então Podes começar Squad stream mais rápida da história Então como é que é o Garcia Impact? O Garcia está a fazer o almoço e depois vem É É Boa Fiche Ou seja quando ele chegar Já não está a cabeça Esta música é fixe Man é assim Eu vou vos dizer Eu fico com eles Até às 3h e tal 4h vá Épá Até às 4h Quero adiantar ainda o Pokémon O Pokémon Fogo Olha lá Tenho visto o teu Pokémon O que estás a jogar também? Tá muito bom Tenho ido ver o que estás a fazer Estou um bocadinho mais à frente e vou ver a tua team Eu costumo ver a tua namorada só Ah Ela vai da giro Que grande facada meu E toda a gente questiona Como é que este homem Não é? Pois E ela já confirmou É o tamanho do pé Não é? Estou a brincar não tenho de tempo para nada Mas estou a gostar muito aquele Pokémon Também eu pá Também eu estou a gostar Nunca tinha jogado Tu já tinha jogado os da DS? Não 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 Pois é Por acaso tenho Mas nunca joguei É estranho Eu sei Eu também não pá Eu nem sequer tinha a Nintendo DS na altura que aquilo saiu Olha mas possas pedir eu meter-te, sei lá, por ready Ah ok É para ir já Estamos à espera do outro Não Então vamos fazer um joguinho ou outro não é? Tá bem Se não tudo aqui é o Kado sai e ele entra Parece-me um bom substituto Tu já acaba de à vontade Desculpem Na boa À vontade Deixa-me vir aqui ao painel de controle Não sei se estes naves já começaram o Squad Stream ou não Podem aceitar o Squad Stream Já aceitei Os glitches que já encontraram Eu já aceitei não No quê? Não Como é que é gamer? No Pokémon? Não, ainda não Aparece-me um alerta porque ganhei accept e não aconteceu nada Espera aí O Alkak queres que eu mande o nome? Ah não é preciso Espera aí Ganda gamer pá O Alkak O Alkak O Alkak O Alkak O Alkak Eu acho que hoje é dedicado à 1ª Season O dia de hoje Ou seja não há mapas nenhum Acho que só há mapas da 1ª Season Amanhã da 2ª etc até dia 3 Ah então é hoje que eu ganho Se fosse Fall Mountain é que era mano Pronto está bem Fall Mountain era Giro Hexagon Os botões distas ou não? Eu jogo sempre do teclado e rato Portanto Yeah boy Isto é como andar de bicicleta Isto é um gajo É pá larga-me caralho Larga-me pona de sabão Merda de jogo mano Eu já me esqueci Já me esqueci o quão estúpido este jogo é Sabe o que é que eu acho? Eu acho que as seasons passam Mas quando o talento está lá Fica É como o Sea of Thieves Exatamente Exatamente O Sea of Thieves tem seasons? Tem Olha ontem tivemos Ontem tivemos Ontem tivemos a ver As As bozinas do Forza E está lá a bozina do Sea of Thieves O quê? É a A Eu já tenho E o salto todo Ai essa é a bozina do TG E eu bani Não tem nada que falar de outros streamers Na minha streamer É verdade Olha Classificámos Nem sei Ah ficámos em sexto É que eu demorei eternidade a passar Epá não estava à espera Não te preocupes Se a te resulta melhor Aia mas não é neste coitado Quando ela diz-te Não mas estou com Diga mais atentos Buzina do TG Consegues vetar isto? Ah basicamente Epá coitado Que perseverança Meus putos Ai é como caralho bro Foda-se Olha eu vou jogar o jogo 3x1 Me interessa Ah tá O que interessa é É tentar É participar Cai mas cai de pé Olha quando é que sai a skin do Olha quando é que sai a skin do... Como é que ele chama? É o Jin não era? Ou não? É o Jin O do... Ghost of Tsushima Ah Isso vai sair aqui no Valgais Eu não sou muito de Animes Mano Ah Animes? Ah pá Oh Oh By the way Eu tenho a dizer que estou desiludido Porque eu estava à espera de hoje de entrar no Discord e ter alguém sempre com autotune na voz Ah pá a sério meu Ainda não vi Vou ver hoje Claramente Não ouviste esta merda vezes suficientes ainda Eu já tinha dito meus amigos que em relação a isso o mérito é todo do Guilherme Eu não fiz absolutamente nada sem ser gravar aquilo E o vídeo... Com a tua voz normal Mais nada Com a minha voz normal Exato Aliás o mérito é do Guilherme e do Suicide Que foi quem entrou do autotune Porque eu não escrevi aquilo e não fiz nada mesmo Quem entrou de tudo foi o Guilherme e teve a ideia Ah por isso é que está bom é isso? É pá Sim Eu não sei ainda não ouvi É sim mas duas lendas não é? Tu e o... Ah! Ai 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 Oh Amino Mano Pronto já me fodi Eu já sabia mano Olha desculpa aí Paco Eu já estou para dizer isto há algum tempo Não é Vino é Dino Tá bem? É com dedo da vida Ok Tá bem? Olha estamos em quinto Malpra Se vocês sobreviverem acho que conseguimos passar Estamos em quinto se vocês sobreviverem Esse gaste é uma puta de malata Quer dizer Vá agora vamos embora trabalhar Imagina Pronto ainda rip É pá Quarto Calma que eu estou a aguentar Calma pá Calma pá Calma que eu estou a aguentar Calma que eu estou a aguentar Vai Miu Vai Miu Vai Miu Ops Ui 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 Acho que ganhaste Ui Ah não ganhaste a uma outra ainda Ui Ui Pá caramba Dragard Max Nevermind Ok Mas passámos acho que é para este gajo Como? É o gatinho Tens de estar no centro ao chover Não tem entequia Não tem entequia Está bem? Terceiro lugar Ficámos em terceiro Tive que encolher para aqui a nalga que foi uma coisa espetacular Já viste que foi a fila de cima quase toda Que estranho Five Nights at 6 Joguei a bué de anos atrás Jogamos bué Ya man Foda-se de um tryhard neste Não quando eu caí já estávamos em terceiro Não me fodam Peraí Este já não é o último Já estamos na final ainda Olha o que nós podemos fazer é Eu vou tentar agarrar alguém Vou tentar sobreviver e agarrar o último Já podes fazer um vídeo Cheguei à final do Fall Guys Não há mais sim meus putos Hoje vou-vos falar do meu dia em que cheguei à final do Fall Guys Com os meus amigos Acordei? Eu ainda estou à espera do vídeo Namaste meus putos O Impacto é um cabrão a jogar Krab Game Aí é mesmo Foda-se Este lixo completo é meu Krab Game é fixe É, é giro Mas com muitos Mas com muitos Ah pá, já cansa Olha É mesmo essa A terminologia Tu queres usar Cansa Exatamente É que pois imagina Levas um Focus Mano Puta que pariu Puta que pariu Tom e como é que estamos aí de Cryptos? Pá Pá que tu és Puta foda Hã? Não tens Crypto? Estás a brincar mano Achas que tenho Crypto O quê? Não sou quem? Cláudio André Foda-se Foda-se Não tens Crypto E és É pá Já Tipo Faz-me um bocado de confusão Digo-te já bro Percebo Pá Ainda vou Ainda vou atrasar Espera lá Porquê que nós não criamos uma coin? Tipo Cave dos streamers coin Olha Foda-se Pá Já me fedi Já me fedi Como é que é a JP? Ah! Como é que este gajo está? Não saltei meu! Não salto! É pá Foda-se Mano É pá Cona da minha mãe Porquê que isto não saltou meu! Bem pronto! Olha foi a Fistos e vais para a raid? Vou Quero achar um Não, ainda faltam 8 minutos Bora Ainda dá para mais um Já foste ver as luzes Quais luzes? Natal Pá Todos os anos a ver a mesma árvore de Natal no Correio do Poço Mas é que já chega meu! Eu ganhei um achievement um pouco estranho Saltar 5 vezes Uau! Eu não ganhei esse achievement Não ganhaste? Pois A carregar no espaço Mergulho 10 vezes Ok Ok Acabei de comer Agora vou jogar certo Agora é que vai ser Agora é que é Como é que é? Não vou de Sonic Man Jump jump Não sei o que é que me calha para aqui Está diferente isto Eu não sei o que é isto Pode ser Ok Quero Quero Espera lá Se tu vais para lá Assim tem que ir com outra coisa Ah que giro Quero 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 Não 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 sei qual é que é a parte de baixo deste boneca Ah deve ser este Pronto, sou um macaco. Tiago, obrigado pelos três me exames. Agora, depois no final... Está bem? Isto ano a árvore está diferente. A árvore, ok! A sério, qual é a diferença? Qual é a diferença na árvore este ano? Gusta-me um bocado acreditar nisso. A cor... Tem que ver isso então. Só uma coisa que eu não faço devagar. Gostava de comer devagar, mas... É muito, muito rápido. Mas eu não consigo controlar. Eu para acaso também, é uma chatice de graças. Também bebo rápido, aparentemente. E roubar minutos também. E fugir depois. Morais. Contaram-me na stream do Garcia uma piada muito boa que eu já partilhei com o G. Queres ouvir? É espetacular. Repara, deixa-me reparar. Vamos lá. É o quadro pedreiro. Qual é o peixe favorito do G? Eu acho que ele chegou lá. Eu acho que ele chegou lá. É o roubal. Foda-se. 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 Foi exatamente isso que se passou. Foda-se. 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 É o 14. Em Dezembro. Em Dezembro. Mas é pouquinho. Por acaso Dezembro é muito fraquinho. Pois pá, o ano passado saiu o Cyberpunk em Dezembro. E vocês os dois jogaram pra caralho essa merda. E eu adorei. Tu não jogaste o jogo. Eu também gostei bem. É pá, não é a minha cena. Eu também gostei muito. Imagina. Se fosse o House Builder. Ou House Sleeper. Não vais jogar o Farming Simulator. Ou o Prison Simulator. Estou à espera que... Cai a chave. Não queria gastar. Está no Keymeler já. Já perdi mas ainda não me aprovaram. Já foste ao Prison Simulator? Ainda não fui mas tem. É muito bonito também. Está ali na lista de jogos. Hoje vou experimentar em muitos jogos. Ficamos em segundo lugar. Só que eu aquele gajo que é um filho da puta. Mas está na nossa equipa aquele gajo. Claro. Estou a dizer que os anciã... É a pessoa minha ou a câmera está desfocada. O plural de ancião. Não, não está. Anciães? Anciães. Anciães da tua guilde já estão na praça principal. Estão, estão. À espera. Sabes o que é que sai? Pode sair o rinoceronte com asas, caralho. Não saem mounts nas raids, pá. Quer me dar a mim. Quer me dar a mim que eles fizessem isso. Mas não. É aquele vídeo que tu tinhas. Ou um clipe que tu tinhas. Que te saiu um penteado. Não sei o que é que era bué da cara. Eu vou te explicar. Mas olha que isso foi uma coincidência absurda. Porque basicamente... Sim. Eu vou te explicar. No Guild Wars tu tens umas cenas que são as Black Lion Keys. E aquilo abre chestes. É tipo... Mano sei lá. É tipo as cenas do Fifa. Aquilo do ZUT. Sim. Pronto. E então isso é uma das formas que eles têm... É tem tudo... Não. Mano. É para te explicar que é tipo loot box system. Sim. Uma loot box. Ou seja, tu compras as chaves no TP. Que é com gemas. Com euros. E depois abres o chest. É tipo as chaves do CS. Pronto. Sim. Exato. É tipo as caixas do CS. Exatamente. Se falar do T. Pronto. E o que é que acontece? Aquilo tem uma very small chance. Acho que é tipo aí... Sei lá man. 0,01% de sair aquele item. Estás a ver? O que é que sucede? E depois tu podes vender aquilo por dinheiro real? Não. Por dinheiro real não. Mas podes vender aquilo por Gold. Estás a ver? Pois vendes o Gold. Sim. Também podes vender por dinheiro real em sites. Mas isso é... Foi assim que compraste a tua casa? Não. Ah... Foi o carro. Espera. Eu nem comprei casa. Estou a arrendar. Foda-se! Eu não compraste. Ahm... Vou seguindo. Vou seguindo. Deixa-me explicar-te o Aranji que eu tive. Pronto. Então o que é que acontece? Aquilo... Essas chaves como tu abres esses chestes. Para além de conseguir comprá-las com um guito. Conseguem... Elas saem-te no jogo. Em missões e merdas. Estás a ver? Tipo... Missões de story. Pronto. E eu basicamente... Tinha uma personagem... Ou seja, eu ia acabar uma lendária. Pronto. Que é um processo bueda demoroso e não sei o quê. E então deixei isso para fazer em stream. Porque achei que era uma cena gira. E deixei uma única... Foda-se! Cabrão do gajo! NÃO! Epá... Isso também é uma cena muito fixe para fazer em stream. Foda-se não. Para fazer em stream? Olha... Alguém que empurrou esse gajo tem esse... Está bem! Está bem! Cabrão! Eu acho que ele já morreu. Está bem! Epá! Foda-se meu! Era o gajo do... Diz anciãos. Não se diz anciães afinal. Diz anciães. Diz anciães. Olha... Diz anciães. Bom... Oh, Moraes! Tens um vídeo do Tia correr atrás da live! Ah! Esqueci-me para a moto! Desculpa! Oh, man. What the fuck! Bom... Vamos lá. Estamos a brincar. Conclusões. Entretanto... Eu deixei uma única cena. Que era só chegar lá e aquilo fazia automaticamente. Para acabar... A lendária. Estás a ver? Ok. E era para fazer isso em stream. E era para fazer isso em stream. Então deixei isso para fazer em stream. Fiz em stream. E saiu-me uma black lion chest. Uma black lion key. Dessa cena que eu fiz. E eu. Logo assim que isso me saiu. Abri um chest. E saiu-me esse item. Que valia tipo sei lá. Para aí. Quatro mil de gold. Ou já nem me lembro quanto é que era. E com isso. Comprei outra lendária. Estás a perceber ou seja? Isso foi tipo uma cena. Um ar de energia absurdo. Por isso é que eu me passei. Pronto. Pronto. Tanta merda para dizer. Que abriste uma caixa. Tive uma faca. E tinha um ganda float. Mas já sabes que é uma long voe. Para mim ainda ficámos aqui mais 10 minutos. Miga explicar-te o porquê daquilo sair. Não. Ah. Não faças isso. Deixa estar. Pronto. E aquilo que me saiu. Ah. Deixa-me só explicar o que é que me saiu. Para não ficar a achar que aquilo era um penteado. Ah. Desculpa. Aquilo é uma merda permanente. Que tu consegues usar. Para trocar este penteado. A toda hora. Não. Mostra a vez o filho da puta. Do gajo de chapéu. Mano. Então faz. Então realmente. Não era um penteado. Trocar penteado. Mano. Opa. Mandei esse gajo por caralho. Opa. Esse gajo do helmet. Está a mandar toda a gente para fora. Pois. Normalmente é assim que acontece nos Battle Royale. É pá. Cabrão pá. Foda-se. Bom. É isso. Vai lá. Vai lá. Jesus Christ. Vejam isto em squad stream. Até já desci. Não era um penteado. Mano. O gajo já caiu. Não. Não. O gajo está ali ainda. Como é que é possível. Ai ai ai. Ai meu Deus. Ganhámos. Ganhámos. Ganhámos a bola daquele gajo. Ganhámos. Eliminados. Como? Não. Já havia mais um. Mano. Não me digas que foi o cabrão. É. Mano. Não pode ser o cabrão do gajo. É. Eu estou a pensar. Ah não foi. Não foi. Ah não foi o gajo. Foi um estúpido merda. Oh mano. Eu não acredito nisto. Não. É pá. É pá. Foda-se. O estúpido me empurrou duas vezes. É pá. Foda-se. Não acredito nisto. Ah bem. Neste jogo é horrível. Por que é que eu ainda jogo isto? É pá. A sério. Ai que caralho. É pá. Muito bom. Mano. Foda-se. Colhei de asma caralho. Teste de ter o link. Porra meu. Calma ti. É só um jogo. É pá. Era um gajo com uma cabeça. Faz um vídeo. Faz um vídeo a dizer. Fall Guys. As más intenções no Fall Guys. Exato. Namastei meus putos. Ontem. Um filho da puta de capacete. Um gajo. Yeah. Puff. Puff. Sabes que eu hoje. Hoje não disse. Namastei meus putos no vídeo. Ai é. O quê? Como é que o pessoal vai saber que és tu? Sinto que quebrei o ciclo. Tomei. Vai para o bunker. Vai dar merda. Olha. Estão aqui a dizer que quando dizem que há uma TG na tua stream são banidos. É verdade? Depende. Quando eu estou muito chateado com o Sea of Thieves sim. Agora não tem acontecido. Porque eu também não jogo Sea of Thieves. Pá. Isso tem que admitir que é estupidez. Isso é estupidez minha. Mas eu quando estou irritado com alguma coisa. E o pessoal começa a dizer calma. Por norma tem o efeito contrário. Imagina. Eu estou aqui aos gritos. Chateado com uma cena. E eles começam a dizer. Calma Chi. Mano. É lógico que o efeito contrário entra em vigor. Portanto eu ainda me chateio mais com aquilo. Mas é normal. Ok. Ok. É. Este gajo é o maior. Caganinho. É difícil mano. Foda-se. Ai. Ah. Ah. Alguém dizer. Força Chi. Irrita-te caralho. Não. Imagina. Uma vez. Uma vez houve um gajo. Não. Melhor é não dizer nada. Houve uma vez um gajo que me disse. Estava a jogar Sea of Thieves. E houve um gajo. Perdemos com os gajos. E eu comecei a dar um rage descomunal. Porque aquilo não estava a registrar os hits dos gajos. E houve um gajo que se virou para mim e disse. Calma Chi. Ao menos os gajos não eram assim tão bons. Aia mano. O que é que o gajo fez? Aia com caralho. Ainda está banido portanto. Foda-se. Não. Não está. Mas pronto. Contribuiu. Tu andas a fazer streams de ban appeals não? Às vezes faço. Devias. Deves ter deles lindíssimos. Por acaso já não pá. Eu já desbanii bem da gente que estava nos ban appeals. Agora acho que tenho para ir 19. Tenho que ver o que eles fizeram. Disse o G para ter calma. Fui banido. Por favor. Gostava de participar nos chatas. Isso é um gajo que está a dizer isso ou não? Não. Estou a dizer. Não. Não é um. Sou um tipo 40. Eu sou de 32 mil. Eu tirava. Se fosse só por causa disso eu normalmente tiro esses bans. Aham. São rage bans. Os meus modos já sabem. Eles já tiram por mim. Quando eu faço essas merdas. Rage bans. Ai ai. Pai. És o maior. Pai. A minha defesa já estou muito mais calmo a jogar os jogos. Mano. Não. Filha da puta do cachorro que não puxou-me. Desde que desinstalei o C of Thieves. Mas não instalaste tudo. Pai. Agora estou a jogar Blazing Souls. Não dou tanto raids por acaso. Aham. Vá lá. Blazing Souls é giro. Pena não verem os jogadores. Pois é. O problema foi esse. Naquela vez que jogámos foi esse. Mas eu tenho jogado e aquilo tem tido malta. Opa. Fácil. Eu por acaso também estou banido da live do T. Opa. Então. Vai lá e pede a pílbro. Pois mais. Não vou pôr. Se fosse uma gaja boa. Ya. Eu ainda falava. Se for por foda-se. Se for por uma razão. Se for por uma razão. Se for por uma razão tipo estúpida. Ya. Eu não tiro esses meses. Epá. Não estou a ter sorte no mundo. Sim. Não estás a ter sorte. Abra aí uma caixa no Guild Wars. Ficas lá com sorte. É agora. Olha que agora deste bem. Oh pá. Silvão-se embora. Não. Foda-se. Porra. Como puto. Sim senhora. Pronto. Oh não cabrão. Podia ter mandado um gajo embora. Estava ali mano. Era aquele estupido ali contra as paredes. Epá. Eu sei que não estou a arriscar a dizer isto. Mas calma G. Não consigo. Olha. Não vê se um gajo está na meta. À espera para lixar os outros. Fiatão. Não. Se calhar não é este. Olha. Oh. Se calhar não estava. Se calhar não era este. Review de banners do G. Vai no episódio 17 da segunda season. É possível. Não sei quantos tenho. Deixa lá ver. Por curiosidade. É tipo uma trilogia do Senhor dos Anéis Extended Version. Com comentários do... Ai ai. Foda-se. É muito bom. Por acaso quero ver. Ah. Foda-se. Olha. A review de banners tem... 16 episódios. Por acaso tem mesmo 16 episódios. Todos com para aí 40 minutos ou 50. Ai que é com caralho. Só de ver banners. Mas para norma as reviews de banners é só malto a dizer. Porque eu teria tipo gajo que chega aqui. Tens quantos banners para ser vistos? Deve ter para aí 19 agora. Por isso é que eu não tenho feito. Porque são poucas. Dito o Impact. Fazes ideia? Eu não ban ninguém. O Impact uma vez fez uma cena que eu admiro. Foi. Libertou. Todos os gajos. Eu faço isso de dois em dois meses. Uau. Ai a minha nossa senhora. Só para o caso de alguém. Mano se eu fizesse isso eu abria a caixa de Pandora literalmente. Mano eu tenho um gajo. Eu tenho um gajo que vem aqui todos os dias. E o pessoal já sabe. Eu tenho um gajo que vem aqui todos os dias. Agora já não consegue que eu meti isto para verificação telemóvel. Mas tenho um gajo. É preciso dar um número de contribuintes que o caralho. Tu não consegue falar. Não vou explicar. Quem me disse para fazer esta merda foi o Joga Simples. Ele basicamente tem uma cena que é de duas em duas semanas. Ou seja tipo. Contas com menos ou mais duas semanas. Não. Contas com menos duas semanas sem o número verificado. Não conseguem escrever no chat. Estão a ver? Que é justo. Imagina. Um gajo que cria uma conta. Agora pronto. Se quiser mete o número. Quem já tem uma conta hábua. Por norma não são gajos que criam contas só para dizer merda. Mas eu tenho um gajo. Que está sempre a vir aqui. Escrever a mesma merda. E sempre a ser banido. Tipo todos os dias. E o que é que ele escreve? O que é que ele escrevia? Ele tinha uma frase comum aqui. Ah olha. Primeiro eu tenho um gajo que no Crab Game entra na minha lobby. Sempre a dizer de cheias uma merda. Não sei o que. Chupa-me a piça. Não sei o que. Tipo todos os dias aí que eu vou. Mano. Imagina todos os dias aí que eu jogo Crab Game. E é tipo dia sim dia não. O gajo vem todos os dias. Escrever a mesma merda. É um joa crávido. Ó mano como é que eu consigo fazer esta merda? Eu não acredito que fiz isto. Bate e estamos contigo. Foda-se. Mas não tinha ganho esta merda. Não. Estás bem. Isso. Estás ótimo. Agora saio em frente. Pronto. Está feito. E havia outro. Quem era? O mestre Davies é um que vem cá sempre escrever carambolas das tarolas. da não sei o que. Está sempre a fazer isto. O sobrinho do António Costa. Eia mano. Foda-se. O sobrinho do António Costa. Mano. O sobrinho do António Costa. Que chato do caralho mano. Eram todas. Mano. É que ele foi banido com o sobrinho do António Costa. Depois era o enteado do António Costa. Depois era o tio do António Costa. Puseram o motorista e puseram o caralho. O avô. Eia. Que o cara fez para aí vinte contas mano. Todas com a mesma cena. Sei lá mano. Até fiz agora. Barra Mass and Ban. Tinha três utilizadores banidos. Uau. Foda-se. Eu tenho boias. Joga nisso. Mano. Eu não sei quantos tem. E no Cravo Game tu jogas para... Joga com toda a gente. Joga com o pessoal todo. Com o shot aberto. Com tudo aberto. Dou o código, mando para o shot e eles entram. Por isso é que tenho o Zoacra à vida a entrar-me todas as vezes. Eles a mim entram e dizem palavras proibidas da TV. É sério. Olha. A mim não costumam fazer isso. Mas também a dimensão é diferente homens. É normal. Tenho quantos bans não sei. A dimensão? Tu tens muito mais malta a ver no geral. O que? Claro meu. Claro que tens. Oh bro. Please. E no Cravo Game já foram uns vinte. Dizem que o shot tem o espelho do streamer. Epá. É assim. Eu sou sincero. Eu não consigo perceber independentemente. Vamos comparar o Impact e o G. Um vive mais as cenas do que o outro. É verdade. Mas eu não consigo entender. Quer num caso. Quer no outro. Quem é que perde tempo a vir destilar ódio num chat da Twitch. Independentemente se gostas ou não da pessoa. Eu também te vou explicar. É só estúpido na minha opinião mano. Há duas diferenças. O Impact é um gajo extremamente calmo e ponderado e das opiniões tranquilamente. Eu tipo gosto de irritar o pessoal. Portanto eu também não te posso dizer que não tenho alguma culpa. Em levar esse state todo. Porque eu irrito é o pessoal. Tipo eu gosto de picar a malta. Já sei que há coisas que irritam a malta. Então digo para irritar o pessoal. Pronto. Epá e depois o facto de dar opiniões sobre músicas e merdas assim. Também não ajuda muito. Mas lá está mano. Sei lá. Essa cena do espelho. Do espelho. Do chato ser o espelho do streamer é pá. Depende muito meu. Quando tens uma comunidade muito grande é impossível de controlar tanta gente. Eu já tive esta conversa. Várias vezes. É muito difícil. Como é que eu posso julgar tipo sei lá. Um Lyric ou um XQC ou whatever por não conseguirem controlar o chat. Quando tem tipo 30 mil pessoas a ver. É impossível mesmo. Não me fodi. Olha ainda aqui estou. Quem é o dinossauro? És tu? Eu sou o Godzilla. Oh, foda-se. Já me lixei. Estás-te a místa onde o jornalista? E pronto. Já tá. Quando dizem para ter Scal. Portanto tem Khalil a challenge. Na gara já não me chatei com isso. Ah! Aí está! Rijo! Ganhaste! O quê? Pomba! O quê? Ah! Apareceu aqui! Mas quem é que ganhou? Eu fiquei... Eu estava ainda lá em cima. Quando caí foi tipo pedra. Furei tudo. Mas ganhámos aqui então. Isto é um jogo de equipa. Perdemos todos, ganhamos todos. Nem é mais. Exato, exato. Impacto calmo, discutível. Já ouvi a jogar iamfish. Mas o iamfish é feito. Sim, mas aquilo é tipo... O iamfish... Eu nem o acabei. Mano, e tu sabes onde é que eu fiquei? Estás a ver aquela parte do peixe voador por cima dos toldos. Que tens que andar por cima dos toldos com água. Lembras-te disso? Oh Impacto, tu que jogaste. Deve estar a dar a... Com o peixe voador. Sim. Deve estar a despertar flashbacks. Há uma cena dentro do aeroporto que eu... Ah, essa nem cheguei aí. Eu ia mandando uma cabeçada no meitor. Eu cheguei à parte dos toldos e jurei para nunca mais. Desiste ali. É um jogo divertido. Só que chega ali àquela parte e irrita para caraças mesmo. Esquece-me. Eu estive para aí 25 minutos a tentar saltar de um toldo para o outro. Fogo esquece. E depois aquilo obriga-te a ir para o início. Aí meu Deus. Eu não acho que seja a cena de um gajo ser calmo ou deixar de ser calmo. Eu acho que é a importância que tu dás à malta que claramente destila hate. É verdade. A maneira como tu lidas com isso é que depois pode alimentar ou não. Pelo menos é a maneira como eu olho para a cena. E como geralmente me estou boi a cagar se há hate ou não. Estás a ver? Se eu vejo alguém a dar hate, tento sempre olhar para a situação como uma oportunidade. Tipo, será que eu consigo converter esta malta? Estás a ver? Eu não tenho paciência para converter ninguém. Pois é. O meu problema também é esse. Mas não sei. Eu acho que isto é um processo. Eu tenho vindo a melhorar em alguns aspectos. Se calhar pior noutros não interessa. Mas eu acho que é um processo. Sei lá. Tu vais aprendendo também. Mas claro. Eu já não estou igual a 2018. Na altura de League of Legends, meu. Eu fartava-me de banho em malta, meu. Os modos fartavam-se de banho em malta. Esquece. Era uma altura completamente diferente. Tu vês como é que queres fazer as cenas, não é? Tu teres um chato com mais gente banida ou com menos gente banida não é intrinsecamente melhor ou pior. Claro que não. Tudo depende da maneira como tu queres fazer as cenas. Exatamente. O conteúdo é que queres fazer. Se eu estivesse a fazer react a hip-hop e a mumble rap todos os dias, eu se calhar também cabeceava um cato. Sim. É um bocado complicado. Mas pronto. Não sei. E mesmo nesse aspecto eu também já não... Já não dou muita coisa. Eu já queria... Aliás... Desculpa. Eu acho que isto é importante. Alguém aqui também ganhou um secador no Insta? É, eu estou. Um secador? É? Sim. Como assim? Não ganhaste nenhum secador no Insta? Não ganhei nenhum secador no Insta. Ah, já sei! Sim, estão-me a identificar numa cena. É isso? O secador? É. Estão fartos de ter secadores no Insta. Eu hoje ganhei e fui um chapéu na live do Diogo Morgato. Olha! Ganhei um chapéu. Fiquei bem da contente. Eu gostava de ganhar um aspirador daqueles que aspiram a casa automaticamente. Isto é que eu gostava de ganhar. Um Rumba. Olha, tem isso. Sei lá. Há daqueles que até detectam se são cenas que devem aspirar ou não. Ah, isso não. Que vão carregar sozinhos. Epá. O meu só aspiro. Mas o aspirador é um bocado burro o meu. Pode ser sincero. Porque o gajo... O aspirador é o espelho dos streamers. Epá, calma. É que o gajo fica preso na carpeta, não é? O gajo não me sobe a merda da carpeta. Mas há uns próprios para subir carpetes e essas merda. Imagina, o gajo sobe-me tipo um alto que há entre a marquise e a sala e não me sobe a porra da carpeta que é muito mais baixa que aquilo. Não faz sentido, meu. Eu acho que ele fica preso, ele é só estúpido. Pronto. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer, meus putos. Mas enquanto chega a casa... Hoje vamos falar de aspiradores. O meu é estúpido. O meu é estúpido. Man, é que o gajo... Às vezes chega a casa e está o gajo preso num espelho. Tipo, ficou lá preso. A ouvir dashboard com fecho e não lhes dizer que a vida é uma merda. É, é, é. Estou a ver. Por acaso não é... Não é gótico o teu... Não sei. Uma vez aprendeu a ouvir My Chemical Romance. Estava Alex, sabe? É fixe. Eu gosto. Eu gosto também. Oi, Sofia. Olha, eu ainda não consegui seguir. Eu estou-te a ver, Gi. Estou a gostar muito. Sinceramente. Isto é puro content. Eu não sei como é que tu não joga as palgas mais vezes. Ai meu Deus. Ai minha mãe Nossa Senhora, mano. Pronto, já está. Está tudo bem. Vai. Passado, está. Isto é sempre passado. A melhor compra que fiz na minha vida foi este... Backscratcher. Como é que mexeu um lembro lá no fundo... Ah... Não sei, a música parou. Não percebi. Às vezes acontece isto no foguês. Vem, tem um bug. Ui! Ficando a Drake, pá. Obrigado pelos 5 subs, meu. Obrigadíssimo, meu cara. Muito obrigado, jovem. Obrigado, mano. Obrigado por dar o sabor ao Resma, ao Leo, ao Papi Pedro, ao Luke Beck, bro. E ao Nate, meu. Thank you very much, my friend. You're the best in the world. Muito obrigado, mano. Obrigado pelos 5 subs, mano. És lindo, mano. Very nice. Indeed. Morais é que devias ver o vídeo de Legendways. É pá, Odin, tu tens que ver um vídeo, mano. Tens que ver. Sim, cara. Eu gostava muito de ver os teus. Não é esse. Podes ver. Mas nem é isso. Não, não posso, não. Podes, podes, podes. Wander, obrigado pelo Prime. Bom... Eu gostava muito de ver o teu vídeo a falar dos Paces. Dos quê? Dos Paces no Twitter. Que eu entrei dentro num, sem querer... Wander, obrigado pelo Prime. E virei para nunca mais. Eu só queria tirar isto. Eu só queria tirar isto do Twitter. Man, eu... Eu mostrei o print. Tipo, eu vi ali uma cena azul, redonda... E carregaste-a. E carreguei. O que é isto? E quando entrei em uma sala, estavam tipo cinquenta gajos lá a falar. E começou logo tipo só. Ai... Moraes entrou. Agora é que é? E eu... Entrei no quê, meu? O que é que eu fiz, caralho? Mano... Ai, minha mãe... Não, imagina... A cena dos Paces que eu acho que pronto... Não faz muito sentido... É aquilo... Assumir... Ou seja, quando tu és um follow de uma pessoa qualquer... A pessoa que aparece na preview... É a pessoa que tu segues. Ou seja, tipo... Tu achas que é aquela pessoa que está a falar. E não é. Está a falar. Ah, ok. E sempre anda mal, man. Imagina... Tu entras num Space que qualquer vez tens curiosidade sobre o que é que as pessoas estão a dizer. As pessoas estão só a dizer barbaridades. E aquilo aparece lá. Morais... Tipo, está a ver. Ou aparece a tua cara. É estúpido, puto. E mesmo tipo... Sei lá... Eu sigo alguma malta... Um deles está a ouvir ou o carregou lá por engano... Já me está a ser recomendado. É pá. É pá. Mas é assim. Eu acho que é uma boa... Uma boa funcionalidade. É uma boa funcionalidade. É. Aquilo é imitar o Clabalse. Já me explicaram o que é imitar o Clabalse. Que é tipo uma época que é assim, basicamente. Já nem sei o que é que te ia dizer. Pronto. É isso. Ah, mas tens que ver um vídeo... Sim. Do Jamie Drake. Que é... Eles a se esconderem na casa por 100€. O novo. Tens que ver onde é que se esconde o Legend Boy. Por favor. Por favor. Tens que fazer isso. Hoje à noite não consigo streamar. Mas amanhã à noite temos stream de react e eu vou ver isso. Tá bem, tá bem, tá bem. Mods lembrem-me... Eu não darei que pá. Obrigado, Wander. Obrigado por ouvirem mais uma vez. Ai Sofia, como sei se está... Lembrem-me depois, por isso. Tá bem, eu vou lá ao chat. Não, não és tu, caralho. Os meus mods. Obrigado, José Lopes. Amo-te. Tcharararararar Tchararararararum Tchararararum Deus sales a falando de futebol? Também estou bem obrigado. São um spaces porreiros. Mas é pá... Não quer os putos da street… Regra geral. Quando acabarem a stream vão fazer uns assaltos... Eu e o G. Vamos à madorna. Ai caralho. E logo à madorna ao saltar. Isso é para ser maldiado. Mas não é ou não é, meu. Isto é fazer saltos em ar, não é easy. Queres ir para o Estoril fazer assaltos? Olha que dificuldade. Roubar o Rolex ao Armando. Sabes que agora está muito na moda roubar catalisadores de carros. Olha, tenho um amigo meu que... Roubaram. Renda merda. Eu acho que o meu carro ainda não deve ter. Eu não sei porque estás a dizer isso do meu amigo, mas pronto. Não, ganha merda. Ele tem o meu modo, mas é o Machado. Ei, é o Machado. O Machado é daqui? Roubaram isso ao Machado onde? Aqui? Não, não é o Machado que é daqui. Não, não é o Machado que é daqui. Não, não é o Machado. Não, é o Cerqueira, esquece. O Cerqueira é que é daqui. Estava a ver, já ia perguntar aqui se ele tinha roubado o catalisador. Eia com caralho! Não, 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 não. Já ia lá! Caralho, estás a brincar, mas a última vez que me... A última vez e a única. Me assaltaram e recebi a cena de volta porque conheci os humanos. Não diretamente, mas... E tu disseste assim, pai, é a última vez. Exato. Não fui eu. Fui eu que me assaltei a mim mesmo. Roubaram ele mesmo. Não, é pá! Desta vez nunca... Vem ti! É pá, olha, tentei, malta. Não sei quantos faltavam, mas faltavam dois. E era este gajo que ainda estava aqui. Caralho, pá, aquele gajo que caiu mesmo em cima. Aí ia ficar por pouco, mano. Foi a última vez que me tentaram assaltar. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Tá bem, Spectre. Pera lá, deixa eu ver. Sobre o autógrafo no Discord. Discord? Discord ou no Whatsapp? Tinhas mandado mensagem no Whatsapp? Tinhas mandado mensagem no Whatsapp. Até mandaste no Discord também, bro. Então, o que é que vocês almoçaram? O que é que eu almocei? Filetes. Filetes de pescadinha. Que bom. Com arroz. Arroz de semana. É, pá, muito bom. Sabes que eu inundo os filetes de limão. Pá, sabes que eu tenho aqui um estabelecimento. Que se chama Casinha da Avó. Que faz tipo comida para levar, estás a ver? Sim. E por norma vai-se lá buscar e a comida é mesmo boa da boa. E então é uma cena que eu costumo fazer muitas vezes. E esses filetes eram de lá, os dois. Estavam boas. Não tens o meu Whatsapp? Spectre. Pera lá, mano. Tu... Então tu não és o Spectre que tu acha que tu és, bro. Oh. Oh. What the fuck? Estou. O que é? O que é que se passa? Quanto é que custa? O quê? A comida? Sim. É barato, pá. Costuma ser tipo, sei lá, a refeição toda com sobremesa e não sei o quê. Pá, e 6 euros talvez. 5. Não está mal. Não, não é. É baratito. Isso. Espera Spectre. És tu ou não és tu? Tu não és o Diogo. E tu? Impacto. O que é que almoçaste? Eu não sei. O Spectre. Era só para ver se alguém ficava enrojado, graças. Foi Vitellazinha, pá. Spectre, depois vejo isso. Nível 50 já assando. Foda-se, boa. Foi muito bom. Já podemos ir fazer Honor of the Waves, não é verdade? Gosto muito Vitella. Ok. Eu comi sopa e bacalhau. Abraço. Olha, bacalhau aqui. É a casinha da avó. É mesmo um take away com esse livro. Infelizmente, teve que ser. Vás às quatro. Estamos a falar de preços fora do nosso alcance. Que ricos. 6 euros. O impacto é que vive bem. Filho da puta, que rico. Vitella. Calma pessoal. Pode ser que um dia vocês cheguem a este nível. Exato. Por acaso a Vitella é uma dose do caraças. Tipo por 18 euros que me dá para ir 6 ou 7 refeições. Não, mano. Eles normalmente aí, assim, abusam-me. Então, basicamente, por isso é que eu mando vir o raio da Vitella a dar-me palmas para a semana toda. Blinde, meu. Ostentação. 18 euros. Porra. Ainda por cima põem-se a dar flex. Memo. 18 euros. Aí, o que é que tu foste dizer, mano? Mano, é neles que nunca me nem vi sushi. É para o sushi. Tu gostas de sushi, infeliz? Eu gosto de sushi. Foda-se. E tu? Também gostas de sushi? De acordo, sim. Achas o único streamer que não gosta de sushi. Mas agora eu tenho comido... Quer dizer, eu... Por norma a gente manda vir-lhe os dois a começar a comer sushi vegetariano. Também é bom, por acaso. E sushi porquê? Sushi vegetariano? E há sushi vegan. É bom, mano. É tipo com... Em vez de ser com peixe, é com merdas a imitar peixe. E que sabem a peixe. Não me perguntas como. Por acaso não há disso, mas bacona. Se calhar. Ah lá, um gajo anda carente, caralho. Foda-se, mano. É pá, foda-se. Eu não acredito, tens de merda. Ó pá, minha filha da puta do martelo. Pare. Não vais pela esquerda, aí. Vai pelo meio, homem. É pá, não. Foda-se. Foda-se. Não. Foda-se. Por amor de Deus. Já estou a passar. Os frangos... Mano, os frangos em canessas arderam, puto. Já não está a coisa. Os frangos em canessas arderam. Arderam. Eu gosto. Eu gosto de bem passado. Olha, mas não gostas de sushi português, homem. É pá, não. Sushi português é o quê? É tipo... Punhetas de bacalhau. É pá, foda-se. Punheta de bacalhau é bom. É bom. Mas sabe-se uma coisa engraçada? Para encontrar a picha é que é complicado. Era uma cena que aparecia, muitas vezes, tipo, na ementa da minha escola básica. E o pessoal usava a bacalhau. Tipo, o pessoal começava a rir o Edson. É punheta. Quem é que vai comer punheta? Mano, aquilo era, obviamente, o nome da cena. Só que pronto. Mas era uma coisa que ninguém podia. Olha, estão aqui muito... Estão aqui muito... O que é que são merdas a imitar peixe? Arderam mesmo os... Estes franches ardeu em canessas. No outro dia. Tipo, foi ganhando a cena. Foi ganhando a grava. Acho que os bombeiros tiveram que limpar... Tiveram que tirar o toquilhado no prédio e tudo. É tipo... Vitela. Mas envolta em algas. Não sei. Não sei. É assim... Eu gosto muito de comida vegetariana. A sério? Consumia muito tofu. Assim... Eu andava com o pessoal do hardcore e do punk rock, que era todo straight edge, na altura. Então os gajos não comiam carne. E almoçávamos muitas vezes. E eu aprendi a gostar. Curtia tofu. Eu também gosto. Seitan, soja. Seitan não gosto. Mas gosto de tofu. Tipo, salsichas. Eu não como salsicha de porco. Só como de soja. Ya. A Sara também costuma comprar. Aliás... Salsicha de soja é brutal, mano. Imagina. Eu em casa só como vegetariano. Literalmente. Antigamente a Sara... Ainda lhe dizia. Olha amor. Se calhar fazemos um bife para mim e comida para ti. Mas depois... Tu começas a perceber que não faz muito sentido. Tipo, WTF. Vais cozinhar duas vezes. Sujas o dobro da louça. É horrível. Mas a Sara não come carne e peixe. É isso? Sim. A Sara é ovolacto-vestariana. Quer dizer que tipo, consome produtos derivados do leite. Ou seja, queijos e cenas assim. Foda-se! E... E consome... O que é que eu disse? E ovos também. Leite não bebe. Bebe... Foda-se-me aí. RIP. Sexto lugar. Olha... Damos quit? Depois morremos todos. Vou dar quit. Depois damos a quit. Sim, sim, sim. Já está. Eipá. Está aqui o net do António Costa, mano. Eu não estou a acreditar nisto. Foda-se. Como é que é, mano? Na minha stream é bem-vindo. És o maior. Vou deixar ele estar aqui. Ele não disse nada de mal. O que o G está a dizer é por usarem óleo de peixe. Então mas se usam óleo de peixe continua a ser vegano. Assim é que imagina. Eu não consigo entender como é que alguém é vegetariano e come ovos e bebe leite. É uma vertente. É uma vertente. Mas imagina. Eu percebo. Eu conheço muita gente assim. Mas imagina. No meu ponto de vista é. Se porventura é pelos direitos dos animais e quanto à exploração animal. Sim, sim, sim. Há cenas vegan muito boas. Atenção. Só que por norma. Mano. A Sarah gosta demasiado de queijo para parar de comer queijo. Por acaso a Rafaela é muito boa e é vegan. Mano. Rafaela beijinho. Mua. Fora-se. Ai desculpa. Que fiada. Para mim tem. É o que interessa. Bom. Pense que seja pelo amor dos animais. E assim por exemplo. Gomas. Mete-me nojo. Ai apai. Mano eu não se. Sabe que eu só descobri isso há pouco tempo. Eu não fazia a mínima ideia. Caralho. Mano. Tu tens que ver como é que as gomas são feitas. Já percebi. Já percebi que é através das cenas dos porcos. Mano eu não fazia a mínima ideia. Vou-te ser sincero. Só há pouco tempo é que descobri que as gomas eram através da gordura e não sei o que dos animais. Não fazia a mínima ideia. Mas tipo imagina. Gomas vegetais curto. Ah sim. Gosto de sabor. Eu não ligo muito a gomas de qualquer forma. Olha a malta que está agora a descobrir a mesma coisa que eu descobri há um dia. O quê? Que as gomas são feitas através da gordura dos animais. O pessoal não sabe. E tendões e o caralho. É horrível. 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 E eu parei de comer salsichas de porco há uns 15 anos. Uma vez vi como é que as salsichas são feitas. Mas a minha cena para casa é um bocado essa. Não me faz nada de confusão. Porque se é para matar um raio de um animal para te alimentares. Ao menos usam o raio da carcaça toda. Tipo usam o animal todo. Sim sim. A mim não me faz. Faz-me menos impressão isso. Do que... Existem tribos americanas. Dos índios. Que cada vez que matavam um animal faziam tipo... Um ritual. Basicamente o animal está a abdicar da vida dele para tu continuas a tuir. E eu entendo isso. Tipo eu entendo que existe uma cadeia. E eu entendo isso tudo só. Porque pá. Sempre posso viver sem salsichas. Pá. É uma pessoa de novo. Mas o matapato não consegue. Tu achas que esta terra te pretende? Eu assim de repente pensei que estava num space. Mas isto acontece em momentos raros. Estás a ver? Mas quando acontece eu sinto. Foda-se merda disto. É para outro lado. É para outro lado. É para outro lado. Mas estou a revelar na cena. Espera aí. Ó pá. Agora desconcentro. Já não consigo. Já não consigo. Espera que a gente ganhe. Não fales em cadeia senão o G foges. Não. Ele está seguro. Ele tem... Tem pessoal conhecido na BOF. Eu tenho aqui o sobrinho do António Costa. Já acho que alguém o leva preso mano. Imagina se ele fosse preso. A quantidade de vídeos que fazia. Namaste meus putos. Hoje vamos falar da comida na prisa. Pois é. É. Jesus Christ. Ai ai. Muito bom pá. Fogo. Vocês são muito lindos. Roubava as algemas. Sou maroto. Sabes que eu agora estou a ver Narcos México. E estou a adorar as prisões mexicanas. Aquilo tipo é todo o mundo lá dentro. Foda-se. Deve ser... Deve ser horrível. E cá em Portugal também é espetacular. Olha pessoal. GG. Este é o único jogo. Que tu não consegues. Por que é só se afumei neste. Normalmente. Não é safari. Irritar-me. Este mini jogo irrita-me. Eu estou mandando umas caralhadas. Mas olha. Este não é da Season 1. Este aqui não é da Season 1. Não. Nós já estamos fartos de jogar deles que não são da Season 1. Pois é. Olha. Nem reparei-te. Olha. Como é que passa a salter por cima daquilo? Calma. 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 Tuxê. 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 É pá. Tuxê. Tuxê. Se já provei punheta a braxe. Não pá. Ah. É porque não chega lá. X-Men passam. É pá. Foda-se. X-Men. Espaça-nos. Foda-se. Eu acho que não vou passar isto. Ahn. Estou a tratar. Eham. Eu não estou a acreditar de foda-se. É pá. Estou a ficar um bocadinho afetado psicologicamente. Temos que ir para outro. Tem um Black Dildo. Ah, olha, espera, espera. Consegui. Bem jogado. Sim, senhora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. O cardeal Zé dos frangos. Frangos de canessas em frente à funerária. Não sei, Saturno. Não faço ideia, bro. Tu tens outros frangos aqui em cima, mano. Eu não sei. Eu nunca vou buscar frangos aí. Eu vou buscar sempre aqui na Gakotinho, bro. Cá em cima. Em Casal de Câmara. Portanto, não vou aí abaixo aos frangos de canessas. Nunca vou. Aliás, agora não vou buscar frangos de ponto final. Já não estou aqui. Olha, isto não é final. Não sei. Outra coisa que é anjeta é a margarina. Ah, e Spice. Não utilizo. E aí, Adão, foda-se. Mano, que engraçado. Vai finalizar. Para, por favor. Este aqui é muito difícil. Eles correguem, meu. Não sei porquê. Teste este mapa, meu. Pegues a Guanda Wish, pá. Obrigado, Quadrado. Por esta linha de quadra. É muito bom. Quando jogamos isto entre o pessoal. Não sei, Dani. Pá. Não tenho vindo aqui, ó. A concentração máxima. A concentração máxima. Quero dizer, fui ver Pocahontas. Quando saí no cinema. Fostes ver? Ya. Isto já foi há muitas vezes, então. Pois já, há muito tempo. Havia uns cinemas ali no ariano, que eram os alfas, e eu ia lá muitas vezes, porque o meu pai é apaixonado por cinemas. Quando havia alguma coisa para fazer, ou íamos a museus, coisa que não fez nada pela minha vida, porque hoje sou streamer. É um foguete. Eu detesto este mapa. Oh mano, como é que ele perca assim, bro? Tipo, como é que isto é... Eu não tenho calma a jogar isto mesmo. Boas esteres, como é que é? Beijo comigo. Olá Dancer, muito obrigado. Quem é o gajo? Ah, vamos perder, não acredito. Ah, perdemos? Ah, perdemos. Ai, what the fuck. Ah, foda-se, não. Não, pá. Ah, ah. Porquê é que estes têm nomes? Não estou a perceber. Pois, não sei. E têm skins dos J2 e o cara, sabes? Também. Pai Twin. Pai Twin. Pai Twin também eu. E o Gueda Kudis e o Celis? O. 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 Podiam-nos dar um Fall Mountain, não era? O. É pá, depois... Já, foi um mountaineiro fixe. Ah, depois pensei que não, mas isto não faz muito sentido, acho. Ainda não vi os dois episódios de OKAY, agora que me estou a lembrar. Pai, eu fui à antestreia. Não estava tipo uma ganho da cena, mas está... Não, eles, por acaso, como é que aquilo estava? Eles chegaram a falar comigo para ir lá, mas pronto. LX Factory. Pai, foi fixe, men. Estive com o Deiser e com o Rick. Os Solars. Roubaste, roubaste. Exatamente, e depois, entretanto, fomos, pá, que aquilo acabou. Pronto, foi tipo dois episódios, foram os dois episódios seguidos. Não achámos assim grande espingarda, mas pá, está fixe, os dois episódios estão a correres, pronto. Não é... De OKAY. Aquilo que me dá a sensação é que aquilo é tipo uma série de Natal. Estás a ver? É tipo uma série mais para o Christmas set, pronto. Pá, giro. Tipo dia 1, Natal aqui em casa, a árvore... Eu já tenho árvore. Eles têm nomes que no início podes... Então, mas isso eu já sei, men. A árvore é branca. Eu já tinha... Hoje que não tem nada para fazer, vou estar a fazer Mastery Points no GW. Ai, é que bocada. Alguém falou é árvore de Natal. Eu já disse isto. A minha árvore vai ser feita à esquadria. Vou chamar um profissional montador de árvores. Não, já não. Chato do caralho. Dizem que a minha árvore do ano passado estava torta. Não estava. Mas eles iam decidir. Mas tem Knuckles que giro. Eu ainda estou a tentar decidir se comprar-vos de Natal ou não. Mano, compra. Pá, não tenho espaço, men. Eu ano passado tinha uma muito pequenina mesmo. Daquelas meninas. Mas mesmo pequena ou grande, tenho, hein. Pá, eu adoro o Natal. Eu também gosto do Natal. Em Dezembro. Eu gosto do Natal em Dezembro. Tá bem. Olha, e o Rafael? Já mamaste ou quê? Então, está lá a caixa. Tenho que estar a comer. Ah, bom. Eu não desgosto de Rafaelos. Atenção. Eu também não desgosto de Rafaelos. Comparativamente ao grande Ferreros. Não há nada. Que conversa ficou altamente desagradável, de repente. Tu gostas mais de Rafaelo do que Ferreros? Claro. Gosto eu. Aliás, o Impacto é o fã número do Ferreros. Eu nem sei como é que a Rafaelos não me patrocina este homem. Eu também não sei. Rafaelo, liguem-me. Liguem-me. Estou, boa tarde. Daqui é o Rafaelo. Daqui fora, fala Martim e Rafaelo. O dono. Diga, diga. Acho muito bem. É o Impacto. Sou, sou. Estamos lá. Chocolates dos próximos 10 anos é por nossa conta. Caralho. Também não pinham que gastaram assim tanto. Que eu não gosto muito de comer doces. Imagina os cocos. Os coqueiros que iam ser mandados abaixo. Para fazer Rafaelos e Bounties para mim. Jesus Christ. Gostas de Bounties? Gosto muito de Bounties. Pá, eu não consigo. Olha, Bounties então é uma das coisas que eu não gosto. Eu adoro Bounties. Também gostas de Malibu? De quê? De licor? Sim. Gosto, mas geralmente não bebo Malibu. Tipo, quando bebo Malibu, não bebo só Malibu. Acho um bocado enjoativo. Bounties não é mal. Eu gosto de Malibu. Eu gosto de Malibu. Eu gosto de Malibu. Antónica. Desculpe. Lamento de informar o sabor de coco é apenas óleo de coco. Está bem. Uau. Gostas mais de Rafael que Ron Noir. Ó Griffin, desculpa, mas não falo Jet Set. Mano, ouçam. E os chocolates da Gilliam? Eu jurei para nunca mais comprar porque eu como aquilo. Eu compro uma caixa com os chocolates todos. Comes tudo logo? Tudo. Não consigo. Sabes o que é que não pode estar à minha frente? O quê? Que eu devoro ovos moles. Ah, dá vai. Também gosto, pá. Também gosto bem. Aliás... Eu não posso ter ovos moles à frente. Sabes aqueles barris? Enjou-me e não vou atrás deles, mas se me aparecem à frente eu fico chateado. Eu como é os barris com recheio dentro, man. Ah pois. É da bom aquela merda. Eu sou um barril e tenho um recheio por dentro. É pau. É verdade, mano. Este gajo é. É pau. Eu, por acaso, geralmente também gosto de barris com recheio por dentro, mas é mais de cevada. Pois não, não, não. Eu é... Não é leite meio gordo, é leite gordo. Olha, já foi um gajo com o... Peasers. Foi o outro gajo. A melhor cerveja é a Cristal. Lembras-te desse tweet polémico? Beijinho, já vou agradecer no final. Dino, sabes que eu e o Bruno tentámos testar uma vez. Foda-se. Tentámos testar uma vez. Foi um rinocerote que mandou-me uma panada, desculpem. Infelizmente sobrevivi. Eu e o Bruno tentámos testar se o meu Twitter, de facto, é como ele diz. Eu digo uma cena polémica e eu não acredito nisto. Foda-se. E o pessoal vai lá todo dizer merda. Então, o tweet que combinámos... A cena mais calma que tu possas dizer gera sempre controvérsia. É espetacular. Então, imagina. Eu fiz um tweet que dizia assim. A melhor cerveja é a Cristal. E o pessoal passou-se. Começou logo toda a gente a dizer. Ah, para isso tu bebes chumbo e o cara... Toda a gente a passar-se. Já fiz quit, amigos. Também vou fazer quit. Malta, vou fazer mais um, tá bem? Não sei se o Garcia vem ou não. Pois, não sei. De facto, não sei. Esse cara também vai para a rede um pouquinho. Eu preciso de um minuto. Preciso de ouvir aqui um áudio que é importante. Força, força. Ah, graças. Achei que ele ia pôr-te. Achei que era uma cena. Uma sapateira? Na mesa com uma entrada? O quê, bro? What? Como assim uma sapateira, bro? A pessoa comprou uma sapateira de entrada? Para o gasto de dinheiro. Eu nem gosto de marisco. Portanto, para mim, é bem diferente. Perdemos, não foi? Ya, ya. Pois. Tudo bem. Já está. Estás muto. Obrigado. É sinal que o botão funciona. Acabei de ver um vídeo de um gajo que acabou o Shining Pearl sem fazer uma única fight no jogo. Isso é... Ah, foi tipo... Passou as paredes. Até ao final. Ya, já percebi que isso está para fazer. O que é que é? Não me interessa. Already? Sorry. É o speedrun. É o speedrun. Eu acredito que joguei uma hora inteira com o TG, meu. Vou fazer um vídeo. Foi mais. Foi uma hora e dez. Não, não foi. Uma hora e dez minutos. Uau. Bem, dez minutos faz diferença. Olha, eu ouvi-te dizer que tu querias jogar Battlefield comigo. Depois nunca mais ouvi-te dizer que querias jogar Battlefield comigo. Eu não tenho tido tempo para nada. O Dino. O Dino. O Bruno desinstalou-o. Diz que aquilo está muito bom. O quê? Diz que não gostou. Não, eu não tenho gostado. É simplesmente... Está demasiado bugado e demasiado caótico para mim, para já. Pronto. E depois, tipo, olha, Battlefield para mim, eu tipicamente jogava com aquele modo de 64 jogadores sem veículos. Sim. E já não há disso. E tiraram-me essa pocaria. E agora dizem-me, ai tal, mas tens o Portal. E há. Não. Não é a mesma coisa, man. Battlefield 2042, para mim, é um bocado ir comer ao IKEA versão videojogo. Em que, tipo, tens lá o Portal para fazer o raio do modo de jogo que tu queres, mas não me apetece. Vejo. Faz sentido. Não é? Man, eu agora tenho um novo método de diversão no Battlefield, que é usar o wingsuit com o C5 e mandar lá a tankos para explodir. É muito engraçado. É demasiado giro. Até porque eles panicam todos. Eu pago para aquele momento em que os gajos dos tankos se apercebem que vão explodir. É espetacular. Não? Sorry... Quando isto se inclina tudo. Ai meu Deus. Aaaaaaaaaaaaai recht 4. E que este.. só dá para ir à frente. Se um gajo vem para trás, esquece. Olha, vai ali o cabrão do gajo com o capacete. Que é um que por acaso está na nossa equipa. Vocês lembram-se do filho da puta do canário, mano? Claro que me lembro do filho da puta do canário. O canário foi um dos meus melhores amigos durante algum tempo. Depois mandei-lhe mensagem. Olha, desculpa. Foste tu que fudeste o G? Estás vir aqui a minha stream? Olha lá, Odin. E quando é que volta ao picho? Mano, a partir do dia 1, eu estou a fazer muita coisa. Estou a mudar a stream inteira, mano. E... Também sou... Mas a partir de... Estou a fazer isto tudo que é para... Tenho que streamar de menos e tudo que é para ver se mete horas no... Isto não é só streamar. Pelo menos eu. Eu tenho que puxar muito pela... Eu não sou entertainer... Né? Sem propres. Eu preciso dos propres. É muito afedido, não é? Sabes que prop é que eu gostei muito? Aquela tarte no focinho. Desculpa. Desculpa. Que prop espetacular que me espetaste na venda. Desculpa. Mano, eu não estou a conseguir passar. Estes gajos... Mano, parem de inclinar a merda da plataforma, meu. For fuck sake. Já fui o caralho. Mas isso que aconteceu foi naquela stream que vocês fizeram, né? Mas... Ah, foi muito... Eu sou sincero. Eu sou sincero. Das cenas que fiz... Desse género, ativações... Já fui ouço dos eSports. Já fui... Pronto, vocês sabem, né? O mais challenging para mim até hoje foi esse. Não. Porque uma coisa é meterem-te um briefing à frente com aquilo que deves dizer. Outra coisa é darem-te uma ideia daquilo que fazes e tens de fazer on the fly. Foi muito complicado. Mas fazer as streamers contigo é sempre muito fácil. Porque tu basicamente dás as Qs todas para a malta e nós só seguimos. Reagimos às tuas calls, basicamente. Mas foda-se, aquilo me deu trabalhinho. O movimento estava mesmo... elétrico nesse dia. Tá sempre, pá. O gajo não para, meu. Foda-se. Segui a dar-lhe uma cabeçada. Foda-se, tio. Cala-te, caralho. Complicado. Mas pronto. Pá, gostei muito. Tenho pena de não fazermos mais coisas dessas. Mas também percebo, mano. As marcas estão-se um bocado a cagar para a Twitch. E não deviam, atenção. Sim. Tu sabes que as primeiras que... Foi a Samsung, na altura. E a Vortania. E pouco mais há. Pouco mais há, mano. Eles não... Não sabem o que é que estão a perder. E os dos esforços não conseguem. Não. E os esforços não conseguem. Apenas não conseguem. Me empurrar, cabral de merda. Jogue tanto esta merda, gajo. Estava feito. Foda-se. Ok, vá. Oh, mas não! Como é que é possível? Desculpa. Tá. Estou prestes a desistar. Ladi, tá. Ah, pá, foda-se. Estou bom. Partiu-me todo agora. O pior é quando um publicitário apresenta uma ideia para a Twitch. Não sei o que é que foi. Eu fui ele a dizer. Tá, tu foi a falhar nas quatro cenas gigantes estão lá à frente. Foda-se. Já há bocado me aconteceu o mesmo. Calma, Seferovic. Dizem eu. Ai, a merda. Epá. Mano, eu vi um vídeo, vi um mime que era um caminhão espetado ao lado de um túnel. Eu vou mandar-me uma foto, que é explícita, não posso mostrar, mas basicamente é um menino que está a fazer amor com uma menina e a picha está tipo na perna. Quer dizer, Seferovic a foder. By the way, G, eu depois posso te mandar uns nomes, porque eu tenho uma malta no chat de dizer, calma-te, G. Mante-te os nomes para te banir. Estou aqui a ver um clipe que me mandaram teus, portanto tenho que ver isto. O que é que eu fiz agora? Não sei, não sei o que fizeste, mas tenho que ver agora. Foda-se eu. Ei, este é novo. Ei, eu nunca joguei neste. O que é isto? Lama Fatal. Ah, isto é como o outro do Slime, só que novo. Ok. Ei, velho. Novo não, já sabe o que é. Pois, pois. Nunca joguei neste. Já, já, já. Seu chifre do caralho. É pá, desculpa aí. Pelo menos não me disse o teu nome, o Kaiser K. Ah, mano, foda-se isto. Ok, dude. Opa, what? Realmente, eu estou saindo pelos... Ok, isto temos que ir devagar. Eu já percebi, temos que passar pela ponta. Estou a ir devagar. Ai meu Deus. Quem é o Pai Natal? Eu. Ok. 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 Calma. Isto está muito complicado. Ok. Calma. Ah, vou ter calma ou vou? Tenho paciência. Anda! NÃO! Xiii! Opa, o que é que queres? E agora? Oh mano, como é que eu fiz isto? Oh mano, como é que eu fiz isto? Oh mano, não! Estás a brincar, não! Não! Aia, mas não! Aia, mas não! Aia, mas não! Epá, não acredito nisto! Foda-se! Aia, Dino, tens de acabar isto, por favor. Já acabei! Ah, ok. Ganhamos, ok. Aia, não acredito. Estava a safar-me de tudo e lixei-me, meu. No fim. Passo ar. Somos uma equipa. Ganhamos e perdemos todos. Mano, sei aquele gajo do capacete. Ah, é da nossa equipa. É da nossa equipa. Ahahahahahahahahahahahahaha. Que foda-me! Já estou a traumatizar com o gajo. É da ar-lhe, peixe no gajo! É um jogo de futebol que está a acabar. Vai ver! Duas equipas, não estou a ver outro jogo. Basquete fall. Este é horrível. Ah, tenho que centrar pelo cesto adentro. Juju Basquete. Há umas bolas que são douradas que valem 5. Cuidado. Juju Basquete. É ruim. Tenta pôr na nossa equipa. É isso. Temos que pôr no cesto dos azuis. Está bem? Pronto. Aí vai ele. Vai LeBron. Vai LeBron. Defensa! Defensa! Falhei. Está aqui a minha bola. POMBA! Oh mano, foda-se! É impossível! A minha! Atira lá para a frente. Yes! Já consegui. Ok, é melhor não me mandar para a tabela. Já percebi. Onde é que está esta bola? Atira lá para a frente. Olha, a minha! Ui! Esse és tu? Não! Caralho! Está dentro da zona azul! Defensa! Defensa! Está aí esse gajo! Olha aí! Olha o gajo azul! É! 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 Tira aí! Tira aí! Uh! Sexto! Defensa! Defensa! Pá! 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 Oh! Está ganhámos! Está ganhámos! Está ganhámos! Está ganhámos! Está ganhámos! Está ganhámos! Espera! Ganhámos mesmo! Ganhámos! Yes! Muito fácil! Novo vídeo a sair no terceiro canal do Youtube! Pá! Esse é mesmo o terceiro! Mas a crente é do meu visto! Ok! Pá! Bom! Vá! Foi um prazer estar aqui uma hora de ir contigo! Foi giro! Até parece mentira! Parece mentira! Mas foi muito bom! Gostei muito! Um gosto muito de teres que tirar o jogo! Só quando jogo com o V! Olha! Boa raid! Boa raid! Iberto! Obrigado! 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 Tchau! Deixe-me lá ver o clipe do Impact! Ainda quero ir jogar um bocadinho Pokémon! Deixe-me lá ver isto! Vê as patch notes de Battlefield! O que é que eles vão dar fixe? Dizem! Tudo bem! Ok! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ah mano! Como que eu achei assim realmente? Jesus Christ Fora fucks sake bro Este jogo é tão lixado Bem, façam isto mais vezes Vamos fazer É daquelas coisas que é necessário De vez em quando temos que jogar todos É uma coisa que eu gosto de fazer Jogar com eles, aprecio Fico contente por acontecer de vez em quando E pronto, e é isso Não sei se eles vão continuar a jogar Mas já sabem que eu tenho aquela cena Que gosto de jogar várias coisas Até para alimentar o canal de gaming Se eu jogasse a mesma coisa Sobre o jogar Red Dead Dá-lhe a dica